Hoje eu estou aqui com essa Hilux Prata, o motor aqui é o 1KD-FTV 3.016V Turbo Diesel, câmbio mecânico, manual, vocês podem ver aí que ela está sem o coletor de admissão que eu retirei, tive que desmontar muita coisa para tirar o coletor de admissão, porque ela está me gerando o código de defeito no scanner que é o P2008, esse código significa que está tendo uma falha no turbilhamento do coletor, P2008, o que é que significa o turbilhamento do coletor? Significa essas borboletinhas aqui, elas fazem esse movimento, está vendo? Quando dá falha nesse movimento, por algum motivo, muita sujeira emperra, o que não é o caso aqui, não é por causa da sujeira. Quando a válvula é de trava aberta, também gera esse código, o que também não é o caso aqui. Quando esse diafragma estoura, também gera esse código, o que não é o caso aqui. E aqui, nesse buraquinho que eu retirei, um parafuso que fixa um solenoidezinho que fica aqui. Solenoide parecido com esse. Esse solenoide fica aqui, é ligado duas mangueirinhas de vácuo nele, que são essas, e essa outra que está ligada no teste aqui. E ele libera o vácuo para esse diafragma fazer, dependendo da exigência do motor, o movimento de abertura das borboletas. O que acontece? Acabou o flash, mas vai dar certo. Para você chegar no solenoide, que é o real defeito aqui, você testa a resistência. No caso aqui, eu testei a resistência, deu zero ohms. Então, o solenoide está com defeito. Mas antes disso, você vai testar o diafragma aqui, com uma bombinha de vácuo como essa da Planatec. Ou qualquer outra marca. Você faz esse movimento. Está vendo? Olha, as borboletas estão fechadas, com a pressão do ar da bombinha. Agora eu vou abrir aqui a pressão. Está vendo? Aí você faz o teste. E observa se vai haver vazamento no diafragma. Se o ponteiro do relógio aqui, moçada, começar a descer devagarinho, é porque o diafragma aqui, no caso, perdão, está furado. Olha o que acontece. Ele vai vazar o vácuo, o ar, e vai dar falha. No momento que o motor precisar dessa função aqui, não vai ter, porque vai dar falha. Fuga de vácuo. Entendeu? Olha. O ponteiro não mexe. Está beleza? Está fixo. Então, o meu coletor de admissão aqui está em bom estado. Vai ser preciso fazer aqui uma bela de uma limpeza. A EGR, ela não está travada, nem fechada, nem aberta. Ela está na sua posição de descanso. Se eu colocar essa bombinha de vácuo aqui, em um desses dois caninhos, de preferência no de baixo, tampar com o dedo aqui e der pressão, a válvula vai abrir. E aí você faz da mesma forma aqui. Você espera o tempo para ver se o diafragma da EGR não está rasgado. Se não vazar o vácuo, como não está vazando aqui, se ficar assim, então o diafragma está bom. Aí você já descarta a EGR, até porque essa aqui é uma peça mecânica. O único defeito que ela pode dar é ou no sol solenoide, ou no diafragma rasgado. O que é muito raro dar problema ali na EGR da Hilux. O problema que dá nela é travar por causa de sujeira. No caso aqui está bem sujinha. Vou tirar a pressão aqui. Está vendo? Vai tu que é bom, que gosta. E, como eu estava dizendo, meu código de defeito é o P2008. Esses outros códigos de defeito aqui, moçada, é porque está tudo desligado ali, como vocês viram. Por isso que está esse monte de código. Mas o código simplesmente é só esse. P2008, ó. Válvula de controle do ar, da admissão. Ou falha de turbilhamento coletor. Pode ser interpretado dessa forma também, beleza? E é isso aí. Já mandei o proprietário comprar um solenoidezinho original. Vamos ver se ele vai encontrar. E aí vamos colocar no lugar e mostrar o resultado. Tá? Também vou mostrar para vocês como é que apaga o T-Belt aqui. Tá? Da Hilux, tá? Do motor 1KD-FTV. Procedimento diferente das mais antigas. Show!